Música Fala galera, tá no ar o Arena Universitária e o nosso tema de hoje é Moro sozinho e sou feliz, mas eu não sou bobo, tô aqui bem acompanhado Você vai conhecer agora os nossos convidados de hoje O psicólogo Lincoln Probel, o cantor e ator André Lemos Maria Inês, jornalista, o também jornalista Gustavo Lacerda E a aluna universitária Mariana Lima A gente, por favor, gostaria de saber a trajetória de vocês até morar sozinho Começar aqui com a Mariana Lima, universitária Eu nasci aqui no Rio, mas morei por 18 anos em Taubaté, interior de São Paulo E lá formei na escola, comecei um ano de faculdade, trabalhava Mas estava cansada assim dessa vida, eu queria mudar Morava com a minha mãe, que é minhas irmãs Então eu tenho vários parentes aqui no Rio, meu pai mora aqui no Rio Resolvi, ah, eu quero ir para o Rio, mudar de vila Estava até pensando em cancelar a faculdade E vim para o Rio Mas eu optei em morar sozinha Não quis ir para a casa de nenhum parente E nem do meu pai Então minha tia tinha um apartamento Me disponibilizou Eu encarei Tá certo Gustavo, agora, como é que começou a sua trajetória? Você passou por um caminho inverso, né? Sozinho, acompanhado, explica um pouco isso pra gente Isso, eu, na verdade, eu vi um Rio, eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais E fiz uma prova em uma universidade aqui do Rio Não sabia que ia ser aprovado, já estava aqui esperando o resultado Fui aprovado e, enfim, tive que arranjar uma moradia urgente Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma república Que é o caminho mais fácil que a gente toma, né? Só que eu primeiro passei por uma república com mais quatro E ao longo do tempo, depois eu veria que depois vieram três Outra república com três, outra com dois Depois eu fui morar sozinho Hoje eu moro com uma amiga Então eu pude ver, mais ou menos, assim Ter uma noção melhor de como é De qual é a diferença entre morar totalmente sozinho durante um bom tempo E dividir agora um apartamento com uma parceira, com uma grande amiga, né? Tá certo, então um apartamento bem dividido Maria Inês, jornalista que já é carimbada aí Por sempre estar se comunicando com todo mundo, cercado Gente, por que a decisão de morar sozinha? Como é que foi a tua história? Eu sou do interior do estado Vim pro Rio pra estudar, fazer faculdade E no início morei com uma tia Morei um ano e pouco com uma tia Depois eu fui morar em república Dividi apartamento com várias meninas Vários garotas também, na mesma condição que a gente Por questões financeiras mesmo Estudante, sem emprego O pai bancando Então a gente vai dividir Mas foram alguns anos nessa vida Dividindo apartamento Mas sempre tive a vontade de um dia ter o meu lugar só pra mim Meu canto E aí chegou um dia esse momento E eu resolvi ter minha casa Só o meu espaço Estava cansada de muita gente Dividi tudo com todo mundo Não que eu tenha problemas com isso Não é, mas chega uma hora que a gente quer ter o nosso canto do nosso jeito Foi isso Tá certo Agora André, você, cantor e ator Morar sozinho aí foi uma decisão pra ter mais inspiração E exercitar seu lado intuitivo? Como é que foi isso aí? É o que aconteceu? Minha vida Eu sempre morei aqui no Rio Nasci aqui Só que eu morava com meus pais e com meu irmão Meu pai veio a falecer Meu irmão foi morar em São Paulo E ficou só eu e minha mãe aqui no Rio Aí chegou uma época já com uma certa idade A gente vai querendo ter mais liberdade E como cantor e ator Minha vida muito é noturna Eu sou daqueles que acordam 11 horas, meio dia E vou trabalhando até as 2 horas da manhã Vou dormir às 4, 5 Então teve uma época que estava me incomodando A minha mãe, 11 horas da manhã Reclama, mas você dorme até tarde? Falei assim, mãe, enquanto você está dormindo Eu estou trabalhando Então eu queria ter essa liberdade também Sei lá, de poder trazer quem eu quero pra minha casa Fazer reunir os amigos Fazer uma festa que seja Ouvir música alta, independente do que for E minha mãe acabou indo morar em Minas Gerais Meu irmão em São Paulo E eu fiquei sozinho no Rio Então desde então tem 2 anos que eu estou morando sozinho Realmente vivendo muito bem, muito feliz E com a liberdade que eu sempre sonhei, assim, no caso Tá certo Isso agora com o psicólogo Lincoln Doutor Lincoln, essa questão da liberdade Está cada vez mais evidente na sociedade que a gente vive, né? Hoje em dia Existe um tempo que a pessoa se sente nessa demanda, assim De criar asas e querer ir embora a todo custo? Então é um tempinho certo ali Que quando começa esse desejo de desabrochar? Certo, bom Pra responder essa pergunta A gente vai ter que começar a falar sobre alguns fatores Que afetam o ser humano, né? Porque a sua pergunta é bem direto Diretamente ligada aos fatores que realmente Levam as pessoas a esse processo migratório De alcance de autonomia Se você pergunta se tem alguma idade que isso emerge Desde que nascemos Se você for observar progressivamente A gente, à medida que consegue Adquirir um repertório de comportamentos Exigíveis, né? Pelo sistema social que nós vivemos A gente vai tentando alcançar cada vez mais A acessibilidade Aí fontes de satisfação Agrado e reforçadores, né? Sociais Que anteriormente era disponibilizado Para uma agência de autoridade Tentamos alcançar autonomia no trabalho Financeira, econômica E até de movimentação mesmo À medida que você vai aprendendo A sair sozinho Você vai querer pegar ônibus Então nós temos um processo Uma necessidade humana fundamental Dentre tantas outras É a de autonomia A essa se acoplam tantas outras Necessidade de afeto Então apesar de parecer incompatível Alcançar essa autonomia Buscando morar sozinho O que pode surgir É uma certa privação afetiva Ao contrário Muito contrário disso Todos os seres humanos são gregários Isso não tem nada a ver Isso não é um critério para infelicidade Na verdade Todo mundo é gregário Todos nós temos necessidade de afeto Somos mamíferos Assim como todos eles Por fatores filogenéticos Dependentes biológicos Nós necessitamos de convívio De vinculação com membros De nossa espécie Até para sobrevivência Mamentação desde precocemente Mas na verdade Então as pessoas têm necessidade de afeto Reconhecimento Autonomia Segurança E quando elas conseguem prover isso De muitas maneiras Elas podem caminhar No atendimento dessas necessidades Ao longo do tempo O que mudou na maneira Do ser humano viver em comunidade De antigamente Para os tempos de hoje Em que a gente vive Uma sociedade cada vez Não sei se individualista Tem um termo pejorativo Mas que nós queremos O nosso espaço Simplesmente isso Em relação a essa questão O ser humano Apesar Da Da Sistema de mídia Apresentar Violência Catástrofe Destruição Entre os próprios membros De nossa espécie Entre nós mesmos Isso pode parecer Pode fazer entender Que as pessoas são Agressivas Com impulsos agressivos E hostilidade natural Que o ser humano É um predador Do próprio semelhante E na verdade Não é bem assim Nós somos gregários A maioria das pessoas Que você vai ver Encontrando Passando pelo dia a dia São pacíficas E tem até medo De violência Algumas pessoas São danificadas Nesse sistema O ser humano Aprendeu o valor Assim como outros mamíferos Todos os mamíferos Vivem em bandos Em grupos Nós aprendemos o valor De cuidarmos uns dos outros Porque se eu vivo Sozinho na caverna E eu fico doente Eu não tenho quem Me caçar Sou predado facilmente Nós cuidamos uns dos outros A maioria das sociedades Tribais indígenas Vivem em harmonia Entre seus membros E a força policial Se quer é conhecida Então assim Nós somos gregários E criamos um sistema De homens escravizando homens Na natureza Uma pessoa não detém as bananas E você trabalha para mim Eu te dou uma banana Aqui as fontes de acesso A recursos Dependem de alguém Ter disponível Nas suas mãos Os recursos naturais As terras E tudo mais E alguém trabalhar para ele E receber em torno disso Algo Uma certa alimentação E abrigo Mesmo assim precário Para poder continuar Com o estado de necessidade alto E poder ficar sob meu controle Então nós criamos Um sistema desse tipo Isso leva a competição Todo mundo disputando As mesmas fontes Apesar Se você falar assim Ah, falando de um trabalho Porque não quer Essas visões são muito limitadas Se todo mundo quiser Fizer o mesmo esforço Para trabalhar Não tem para todo mundo Para começar Então alguém vai ficar sem E essa pessoa vai competir Com os outros Então nós criamos Um sistema que compete Leva as pessoas A competir umas com as outras Colegas universitários Competindo para o estágio Disputando para o mercado de trabalho E a gente cria esses sistemas aí Então as pessoas começam A se tornar cada vez mais Individualistas Tentando Tentando Ascender Por mecanismos próprios Sem contar um com os outros Então isso a gente acaba vendo Mas na maior parte das vezes Você vê pessoas gregárias Então é importante A gente entender o seguinte Felicidade Já que o tema era Como morar sozinho E ser feliz com isso É importante entender Que ser feliz Não tem muita relação Apesar de todas as filosofias Ao longo do tempo Falarem um pouco disso Não tem muita relação Efetivamente com coisas Que você adquire Nem morar sozinho Nem morar separado Mas com um conjunto De bons repertórios De boas habilidades Dentre as quais Flexibilidade cognitiva Capacidade de avaliar Uma situação sob diversos ângulos E adotar um rumo de ação Mais flexível E menos rígido Dogmático Boas habilidades sociais Ter um repertório amplo De comportamentos socialmente habilidosos Para variar o comportamento Em função das demandas interpessoais E se fazer Construir relações gratificantes Morando ou não sozinho Ter vínculos Tolerância à frustração Aprender a entender Que você não vai ter Tudo o que você quer Na hora que você quer E que tem que perseverar Para alcançar seus objetivos E metas pessoais Orientação para resolução de problema Ao invés de evitar Fugir e procrastinar Problemas Aprender a gerar soluções Analisar vantagem e desvantagem E colocar em curso Um rumo de ação Que se não der certo Com tolerância à frustração Colocar outra coisa em prática Então pessoas que são mais Realizadoras nesse sentido Mais ativas diante da vida E desenvolveram esses repertórios Tendem a produzir interações Em diversos âmbitos Mais satisfatórios No trabalho Na casa Na família E tudo mais Então a gente começa a ver essas coisas Então é importante Concentrar nisso Desenvolva boas habilidades De interação humana Gratificante E você vai ser mais feliz Orando não sozinho Tá certo Obrigado pela dica de felicidade E agradeço a sua participação Andrea Maria Inês Gustavo Mariana Meus colegas alunos aqui da Veiga E o Arena Universitária Fica por aqui Obrigado pela audiência E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma